Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou brincar de caça aos ovos. E já tô com minha cestinha aqui. Mas aqui, sabe que é dele? Ele não tem orelha, meu orelha tá aqui. Nossa, pensei que era a sua orelha. A mamãe escondeu os ovos. A mamãe escondeu os ovos. Aí agora vamos falar as dicas. Vamos me procurar. E agora vamos falar frio e quente. Vamos lá? Vamos. Então vai. Vamos lá. Primeiro é na sala, tá filha? Fala. Mas o que é a dica? Vai chegando perto que eu falo. Você tá quente ou assustável. Gente, eu já achei um. Foi com dois? Não sei. Vamos lá. Vamos, vamos. Achei! Já achou? Nossa, você é muito esperta. Agora é na cozinha. Agora é na cozinha. Já achou? Olha que tá quente o frio. Tá muito quente aí. Muito quente. Vai queimar a mão. Ih, vai queimar a mão aí. Vai queimar a mão. Tá muito quente. Mas não é pra ligar o fogo. Não, não tá ligado, né? Não, não é pra ligar o fogo. Opa! Vamos pro gelar aqui. Isso. Tem mais na cozinha. Geladeira! Não, na geladeira tá frio. Tá muito frio. Tá morno. Tá morno. Tá esfriando. Tá esfriando. Não, aí não tem nada. Tá muito gelado. Tá muito gelado. Tá muito gelado. Tá morno. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá quase quente. Tá fervendo, tá fervendo, tá fervendo. O que é isso? O que é isso? É os ovinhos da Kit Kat. Já tem esse, eles são muito diferentes. Tem mais na cozinha? Tem mais na cozinha. Onde é que está? Onde está? Tá morno. Tá morno. Tá esquentando. Tá ficando quente. Tá morno. Tá esquentando. Tá ficando quente. Mãe, tá morno. Mãe, tá morno. Eu adoro. Você tá morrendo de bola? Agora eu não vou terminar o vídeo. Mãe, é muito bom. É muito bom? Vamos. Você vai ir no banheiro? Não, acho que no banheiro, acho que não. Procura pra ver, vai. Não tem mais, eu acho que tem isso. Não tem mesmo. Escondi, mas não... Eu quero fazer uma dica. Agora é no seu quartinho. Meu. Meu, é um pouquinho difícil. Tá um pouco bagunçado também. Não, não achou. Tá vendo? Eu sei. A mamãe tem um escondilhinho. Tá lindinha. Ah, não tô. Não tá. A Cacau tá achando, procurando os ovos também, né Cacau? Oi, mãe. Com a farandazinha. Tá morno. Tá quente. Tá quente. Queimou a mão. Queimou a mão. Mãe, isso é o que eu queria. A bolinha da mão. É esse que você queria? É. Ah, que legal. Não, a bolinha boa? Calma, a gente nem terminou com esses ovos ainda. Mas tem alguma coisa que tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mostra aqui para os seus amiguinhos. Gente, esse é o que o Guilherme da Cacau passa. Muito obrigada, mãe. Termina de procurar e depois a gente mostra os ovos. Vamos? Tem mais um no seu quarto. Uma coisinha no seu quarto. Tá gelado. Tá muito gelado. Tá muito... Tá quente. Tá muito quente. Já achou? Já achou? Já achou? Já achou. Eu vou deixar aqui agora. Acabou já. Vamos lá guardar? Vamos lá. Vamos na cestinha? Gente, agora... Como a gente já terminou... Agora eu vou mostrar os nossos ovos que a gente achou. Isso aí. Então, agora vamos começar com a barra e chocolate. E esse chocolate parece que está derretendo o chocolate. Porque tem esse ovos aqui e valeu para derretendo o chocolate da caixa. E ele é bem assim, ó. É muito macio ele, né? A gente gosta muito dele, né? Sim. A gente compra sempre trufa dele. Um dia eu comprei. Estava muito bom. Então, agora eu vou começar com o nosso aqui. E a gente vai ver o ombro de pasta, ver a bolsa, tá? E atrás tem um desenho. Olha, que legal. Para colorir, né? É, para cor ali. Aí, eu vou tirar o chifre. Primeiro eu acho que é aqui, filho. Olha. Agora eu vou experimentar a bolsa. Vamos ver o que quer. Olha, já parece que é pesado. Aí, mãe, como fiquei? Nossa, ficou linda. Deixa eu arrumar aqui. Ficou muito boa. Não, era o saquinho que estava dentro. Não tem nada. Era esse, ó. Veio esse dentro da bolsinha. Olha, gostei. Gente, olha que a gente já abriu o ovo. Agora vamos ver o ovo de pasta que veio aqui. Vou mostrar aqui a bolinha. Esse ovo, a mãe, que a gente ainda não comeu. Ah, então, minha mãe, não tem nenhum pedacinho preparado. E estava tão bom. Bem colorido o plástico dele, né? Sim. E bem fazinho, só, ó. E essa aqui. Então, mamão. Olha, gente, esse. Isso aqui parece KitKat, mas não é KitKat. É ovinho de KitKat. Então, vamos ver. Será que é igual ao coelhinho, né? Que a gente comeu já. Coelhinho, a gente gostou muito, né? Hum. Quem é comer hoje? Esse é muito gostoso. Aí, só que esses aqui são iguais. Então, vou deixando já, ó. Opa, desculpa. Esse é de óleo. Eu adoro óleo. O vermelho parece pimenta, mas não é pimenta. Esse a gente já comeu, mas não é esse, tá? A gente comeu outro dia. Até dois dias, né? Aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.